No geral, as bandas divulgam bastante que vão lançar os trabalhos, elas soltam vários teasers, e vocês fizeram tudo meio sem alarde, né? Lançaram praticamente surpresos o álbum. Teve um motivo para essa escolha? Na verdade, foi assim, ó. A gente estava em turnê, a gente fez a turnê do nosso DVD até o meio de maio. E a gente mandou uma turnê que a gente sempre quis muito fazer, que foi uma turnê de 10 anos do Ciano, que era o nosso álbum que a gente lançou em 2006. Então, todas essas turnês, elas foram meio que emendadas, sem um intervalo. Então, quando a gente começou a finalizar a composição das músicas, e entrar em estúdio e tudo mais, a gente não queria muita informação para confundir os foram. A gente queria focar nas turnês que a gente estava fazendo. Então, esse foi o principal motivo para a gente não largar essa informação logo de cara, de não mostrar a cena da gente gravando, de não avisar as pessoas que iam vir do disco novo, para manter o foco nas turnês que a gente estava fazendo, que era uma coisa completamente diferente do disco novo. Quando a gente estava chegando ao final da turnê do Ciano, ali em setembro, aí a gente decidiu, bom, essa é a hora de comunicar à galera que está vindo o disco novo, para a galera se preparar. Faziam quatro anos que a gente não lançava um disco novo inteiro de inéditas, né? E, só que aí ficou, essa informação ficou apenas um mês antes do lançamento do disco. Então, esse não é o padrão, vamos dizer assim, do mercado. Normalmente as bandas avisam bem antes, ah, vamos gravar um disco novo. Aqui estão os fotos da gente gravando, cenas da gente gravando. E a gente fez uma coisa meio fora do padrão, que foi avisar a galera, é o seguinte, a gente já gravou um disco, aqui estão vídeos do que a gente já gravou, e daqui a muito pouco tempo o disco vai estar aí para vocês escutarem. Foi uma forma meio diferente, mas que a gente achou divertido fazer. E alguns todos até agradeceram. Bom, que bom que vocês avisam só em cima da hora, porque a gente não fica naquela expectativa de vários meses esperando e ouvindo um pedacinho de música e tudo mais. Foi uma forma meio diferente de comunicação, mas foi algo que veio acalhar devido às turnês que a gente vinha fazendo e que não queria realmente confundir informações com as pessoas, porque daí a gente ia fazer um show de 10 anos de um disco e de repente a pessoa já tinha ouvido a informação que vinha o disco novo e ela ia confundir achando que era o show do disco novo, sabe, essas coisas. A gente tinha que deixar as coisas bem separadas para conseguir focar bem no que estava acontecendo. Ah, sim. E bom, você mesmo falou da turnê, né? Vocês fizeram a turnê de 15 anos, depois a do 10 ano e agora vão entrar numa nova também, já entraram, né? Como que vocês conseguem, como que é o processo de criação no meio de tanta turnê, de tanta viagem e tudo mais, como que vocês se organizam para criar um disco, por exemplo? É, não, isso é complicado. Desde que a gente gravou o DVD, na verdade, até começar a turnê teve um intervalo bem grande, porque a gente estava fazendo ainda uma turnê antiga que eram só músicas dos três primeiros discos. Olha como é difícil conciliar tudo. Então, enquanto a gente esperava o DVD lançar e começar os shows, a gente estava numa turnê antiga. Mas, querendo ou não, os shows se concentram mais nos finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo, às vezes quinta-feira, de quinta a domingo. Então, a gente tem os dias da semana, né? Pelo menos segunda, terça e quarta ou quinta-feira também. E aí a gente vai utilizando esses dias. Como as turnêas normalmente são ensaiadas no início e durante as turnêas a gente ensaia muito pouco, esse tempo ele é utilizado para compromissos de imprensa também, programas de TV, rádio, entrevistas, e também para já ir preparando o álbum novo. É uma forma que a gente costuma fazer sempre, que as bandas brasileiras costumam fazer. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos isso é diferente. As bandas saem em turnê direto, show, 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 param. Aí grava, 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 para. Férias, para. Show, para. A gente aqui meio que vai fazendo as coisas, vai adaptando à medida do possível. Mas para a gente é uma forma que a gente está acostumado a trabalhar, então o disco, a sinfonia de tudo que é o disco novo, ele foi gravado, quase todo ele, durante essa turnê de 10 anos do Ciano. A gente tocava final de semana e durante a semana a gente ia gravando nos dias livres, vamos dizer assim. Teve poucos finais de semana livres, foi mais durante o meio da semana. Mas como 80% dele, 90% foi gravado no estúdio dentro da própria casa do Lucas, então isso facilitava muito, todo mundo mora perto, o deslocamento é fácil, a gente aproveitava bastante o dia, chegava durante a manhã, ficava até o final da tarde, dava para aproveitar bastante. Então essa foi a nossa fórmula, enquanto tocava final de semana, gravava no meio da semana. Entendi. E bom, o disco novo, a sinfonia de tudo que há, ele está com uma sonoridade bem diferente, instrumental. Quais foram as influências dessa vez? O que levou vocês a mudar um pouco o som e experimentar coisas diferentes? Na verdade, eu costumo dizer assim, a banda tem quase 17 anos, e cada disco, cada CD, cada álbum, ele é um reflexo de tudo que vem, de um somatório de tudo que vem acontecendo nos últimos meses e anos com a banda. Então, por exemplo, se tu pegar o primeiro disco, o segundo disco da Fresno, e for comparar com o disco de hoje, claramente vai perceber que são músicas muito diferentes, influenciadas por bandas bem diferentes. Mas o que eu mais gosto da banda é assim, se tu mostra para uma pessoa que nunca ouviu a banda, uma música bem do início da banda e uma música mais recente, embora a pessoa perceba que são músicas bem diferentes, elas conseguem perceber que é a mesma banda. Então, eu acho que essa essência da banda, essa principal característica da Fresno musical, de composição e de letras, ela está presente durante todo esse caminho. E o disco, para mim, nada mais é do que o que a banda vem evoluindo nos últimos tempos. Então, durante 15, 16, 17 anos, a gente conheceu muito a banda nova, a gente passou por muitas situações diferentes na nossa vida, como pessoas, desde adolescentes em Porto Alegre, à faculdade, a se mudar para São Paulo, a ter uma explosão nacional de tocar em todos os programas de TV, de rádio e tudo mais, a, enfim, começar a constituir uma família, ter problemas, ter que pagar contas, enfim. Tudo isso vai se refletindo nas letras da banda. Eu acho que o ruim seria se a banda, muito tempo depois, tivesse um disco muito parecido com o primeiro. Acho que isso seria um problema. E, claro, musicalmente, a frequência do Bandas Novas, no início a gente ouvia muita banda de hard rock, era muita música rápida, então o nosso primeiro disco tinha muitas músicas rápidas, nosso disco mais recente, principalmente a Sinfonia que há, tem músicas que o BPM dela, que a velocidade dela chega a níveis lentíssimos que a gente nunca tinha feito, ou próprias músicas que alternam partes rápidas com partes lentas, isso vai sendo tudo reflexo das bandas que a gente vem escutando. Nomear bandas pontualmente é sempre uma coisa muito difícil, tipo, essa, essa e essa banda. Isso não tem como falar, porque atualmente com serviços de streaming e tudo mais, cada integrante da banda houve 5, 10, 15, 20 bandas diferentes. E eu acho que as influências, a variedade de influências vem justamente dessa variedade de bandas que cada um de nós vem escutando, entende? Claro, tem bandas claramente que pode anotar no fundo music, tem duas, três faixas de discos mais recentes que as pessoas falam, nossa, isso claramente foi influenciado pelo music. Verdade, é uma banda que todos nós escutamos bastante, e isso influencia no som da banda. Mas realmente é muito difícil pontuar bandas que nos influenciaram. E, bom, tem também a presença da orquestra nesse álbum também, né? E apesar dela não aparecer em todas as músicas da orquestra, né? Ah, a orquestra, sim, desculpa, desculpa. Isso, desculpa. Dá pra ouvir agora? Sim, sim. Ah, sim. Então tem a orquestra, e apesar dela não aparecer em todas as músicas do disco, ela parece que permeia o álbum todo, né? Como que foi trabalhar esse elemento diferente? Então, ó, primeiro lugar, gostei muito dessa observação, porque é uma coisa que a gente fala. A orquestra, ela tá na faixa 1, e acho que tá da 7 em diante. São 5 ou 6 faixas que tem a orquestra. E uma coisa, é que as pessoas pensam que a orquestra tá no disco inteiro, porque a gente conseguiu inserir ela de uma forma que parece que a orquestra tá no disco inteiro, e isso é muito legal. Embora ela só esteja em 5 ou 6 músicas. As pessoas, às vezes, passam despercebidas justamente por isso, e por isso que eu achei que a observação é boa. A gente acha muito legal, a gente acha muito legal isso, porque desde o EP do Cemitério das Boas Intenções, foi em 2011, o Infinito, 2012, e o EP da Maré Viva, 2014, a gente sempre gostou de colocar a orquestra pra dar esse ar grandioso nas músicas. E a orquestra, desde então, ela sempre foi escrita pelo Lucas Lima, da família Lima, que é um amigo nosso de longa data, ele é de Porto Alegre, ele estudou na mesma escola do Lucas Fresno, o Lucas Lima, e ele é um cara que entende muito a banda. Quando ele escreve a partitura das orquestras que os músicos vêm a tocar, é uma coisa que ele é um cara que entende a essência da banda e a gente não precisa nem ouvir pra saber se ficou bom. O que aconteceu agora na gravação da sinfonia, a gente nem sabia o que ele tinha escrito, a gente só chegou lá pra assistir a gravação, porque a gente tinha certeza que tudo ia ficar muito bom, e realmente ficou. E é uma coisa que a gente pretende colocar. Colocar mais nos discos, o custo de gravar os músicos é realmente um custo muito elevado, colocar no disco inteiro teria um peso, um custo realmente bem elevado, então a gente seleciona algumas músicas mais específicas que a gente gostaria de ter essa orquestra gravada pra dar essa grandiosidade que a gente gosta de ter nas músicas. E vocês, bom, você mesmo falou, são quase 17 anos de carreira, são muitas músicas, muitas músicas queridas pelos fãs, singles, etc. Como que vocês fazem pra escolher as músicas que vão entrar no show? Por exemplo, nessa turninha agora nova, como que vocês escolhem? A gente costuma responder essa pergunta dizendo que jogam a gente no ringue e a gente sai se dando tapa pra decidir, porque realmente é muito difícil mesmo. Pro DVD, que foi em 2014, eu me lembro que foi uma reunião de horas e horas e horas pra bater o martelo nas músicas, disse que eram 24 músicas. Agora na turnê nova, que a gente começou no Rio de Janeiro, a gente começou com 18 músicas no show. E a gente sempre fica naquela dúvida, né? Quantas músicas do disco novo tem que colocar? Quais músicas antigas tem que colocar? E a gente chegou num... Foi mais fácil que no DVD chegar num consenso. A gente escolheu, acho que... Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Foram oito músicas do disco novo, das onze, e mais dez músicas da carreira da banda. Mas o legal disso é que essas músicas, a gente acaba selecionando só as músicas, vamos dizer assim, preferidas. Nossas, do público. Então fica um show, assim, de hits, do início até o fim. O pessoal que tá indo no show já conhece o disco novo, já conhece todas as músicas. E somado a elas, os hits da banda dos últimos tempos. Então eu acho que a gente ainda vai ir, vai testando músicas, vai se adaptando ao longo dos shows. Mas o show do Rio de Janeiro, eu achei que foi um setlist bem acertado. A gente tá pensando em colocar uma das músicas do disco novo que a gente não colocou, que a galera cobrou bastante da gente depois, de repente substituir por outra, enfim. Ou trocar alguma das antigas. Mas, a essa altura, é aquela coisa. É o treinador que tem dois jogadores bons e não sabe qual deles colocar e tem a dúvida. É a dúvida boa, sabe? Qualquer solução vai ser uma solução que vai dar certo. Então, mesmo que a gente troque algumas músicas, a gente chegou num ponto na nossa carreira que a gente tem um número muito grande de músicas conhecidas e tem músicas que a galera gosta. Então é um problema bom. Talvez uma música boa acabe ficando de fora, mas vai ser uma outra música boa que vai estar no lugar. Sim, sim, claro. E como que surgiu a parceria com o Caetano Veloso e como que foi trabalhar com ele em estúdio? Vocês até colocaram um vídeo que mostra ele participando ativamente, assim, da música e tudo mais. Como que foi isso? Essa foi uma das coisas mais legais que já aconteceu com a gente. Quando a gente estava compondo as músicas, a gente fez essa música, né, que é Hoje Sou o Trovão, e foi uma música escrita pelo Lucas junto com Guerra. E aí rola uma parada meio... Uma parada meio baião no meio dela, sabe? E aí quando a gente estava tocando, assim, de repente um olhou para o outro, ó, meu, essa música... Caetano tem que cantar, não a gente, velho. Essa música é perfeita para o Caetano Veloso tocar. Aí a gente se olhou assim, vamos convidar ele? Vamos, vamos. E aí a gente foi atrás disso. No nosso EP anterior tinha a participação do Lenine e do Emicida. Essa é a nossa primeira experiência com participação e participação de artistas grandes. E aí o Lucas, ele tem o contato da Paula Lavigne, né, que é a empresária, mulher dele também. Ele falou, vou falar com ela, mostrar a música para ela. A gente não sabe qual... O Caetano tem que falar quantos anos de carreira, a gente não sabe como é a disponibilidade dele para participar de discos de outras bandas, mas, enfim, vamos entrar em contato. Aí o Lucas falou com ela, aí ela falou, não, vou mostrar para ele a música, mandem aqui, mandem para mim. E aí a gente não tinha nem gravado a música ainda. Aí o Lucas, a gente sugeriu assim, não, um dia que a gente estiver aí no Rio de Janeiro, a gente mostra a música tocando para ele. A gente se encontra em algum lugar que vocês quiserem e a gente toca a música para ele. E aí algumas semanas depois, a gente ia fazer um show da Tornê do Oceano no Rio de Janeiro, e aí veio o cara que ele estava no Rio de Janeiro naquela época, porque ele passa muito tempo fora, e aí a gente combinou de se encontrar com ele. No caso, foram o Lucas e o Guerra, lá na casa deles mesmo, e aí rolou um papo. Eles contaram a história do álbum, qual era o conceito do álbum, por que aquelas músicas estavam lá, o que tinha por trás, e aí o Caetano foi se interessando, pediu... Inclusive eles contam que eles foram contar a história resumida, e o Caetano, não, não, conta a história completa, eu quero saber. E aí contaram a história inteira por mais de horas, assim, do que tinha por trás do álbum, e aí tocaram a música. E aí falaram que ele ficou ouvindo, ele falou que gostou bastante da música, e aí ele aceitou cantar junto com a gente no álbum. Aí a gravação, ela aconteceu, durante a gravação do álbum, sei lá, um mês depois, ele estava no Rio de Janeiro de novo, ele viaja bastante, e ele ia falar, ó, pode você estar o dia aqui, pô, a gente marcou um estúdio lá no... marcou um horário no estúdio do Cassim, né, do produtor, lá no... lá no Rio de Janeiro, e a gente foi a banda inteira lá, aí conheceu ele, eu e o Mário, que a gente não tinha conhecido ele, nos encontramos todos, conversamos bastante, ele já tinha ouvido a música, né, que a gente tinha mandado a demo pra ele, já estava sabendo bem, todas as partes que ele ia cantar, e a gente gravou lá, não foi muito demorado, foi... ele cantando o quê? Foi no máximo uma hora, mas é muito bom, teve muita história pra contar, muita história, foi bem legal, assim, tá com uma personalidade que nem ele, décadas de carreira, muita coisa legal pra contar pra gente, foi uma experiência e tanto, tanto a parte da gravação, quanto essa parte da conversa que se estendeu bastante também. E o engajamento dele, muito legal, cuidado com as redes sociais, ele... na época isso era segredo, né, quando a gente veio divulgar a notícia dele participando, eles colocaram nas redes sociais dele, no Facebook dele, da produtora dele, ajudando a divulgar a nossa música pra gente, isso acrescenta muito também, é muito legal saber que ele gostou de participar, que ele se envolveu com a nossa música, né, que ele não simplesmente foi lá, cantou e foi embora, sabe? É muito legal pra gente perceber esse envolvimento de um artista tão renomado e ocupado como ele, que faz tantas outras coisas. Nossa, sim, que eu posso imaginar. E vocês soltaram o clipe de Poeira Estelar por pouco tempo, e ele é bem diferente do que vocês fizeram também, é algo que combina bastante com o disco. Como que surgiu a ideia de fazer... Ah, do jeito que ele é, né, meio 3D, assim, e como que foi a execução dele? É, a gente sempre quis fazer um clipe de... desde muitos anos atrás, um clipe de animação, sabe? de ter se desenhado e animado, que nem foi esse. Isso sempre foi muito difícil, o custo disso claramente é muito elevado, alguém tem que desenhar e animar tudo aquilo, é uma pessoa fazendo, então é muito trabalho, tem um custo muito alto. E aí, como esse disco, ele tem uma... ele fala muito de espaço e de planetas e tudo mais, universo, a gente acha que, de repente, seria a hora de fazer um clipe nessa linha. E aí, tem o Marcel, que é um amigo nosso, que a gente já conhece há bastante tempo, que ele é diretor, ele faz vários clipes, faz vários filmes, programas de TV, e ele é um cara que tem muito contato com muitas pessoas, então ele conhece os caras que desenham, que animam, e ele levou essa nossa proposta de clipe e esses dois caras se interessaram bastante. Então, daí veio a ideia, vamos fazer o clipe da música por estelar, desenhado e animado, enfim, com inserções da banda. E há bastante tempo ele falou, ó, quando for fazer esse clipe, por ser de muito tempo de antecedência, que é uma coisa que demorra. Então, na verdade, as cenas do clipe da banda tocando, a gente gravou isso, se não me engano, em abril ou maio, para os caras começarem a desenhar o clipe e montar já com essas imagens. E a gente lançou o clipe agora, em outubro, sabe, o Lucas no clipe, ele está com o cabelo grande e sempre já voltou por três meses. Aconteceram coisas como essa. Mas é justamente, precisava de muito tempo para fazer isso. E eu achei que o clipe ficou muito bom, o pessoal lá é muito bom, o pessoal que animou, muito bom, as cenas da banda foram inseridas de uma forma muito boa, que eu diria, às vezes poderia ser difícil intercalar isso com as cenas da banda tocando, mas eu achei que ficou... A gente gravou com um fundo verde atrás, né? E aí depois fizeram a inserção nas imagens. A própria música, quando a gente gravou, não era a versão final do disco, porque ela não estava gravada ainda. então a gente gravou com a versão demo tocando no fundo. Então às vezes o Lucas na demo cantou de um jeito e aí na hora de interpretar no clipe ele interpretou de um jeito, mas o disco estava um pouco diferente. Então às vezes a boca não batia muito com a versão final, a gente não, mas essa cena não estava, porque a interpretação estava muito diferente do jeito que o disco, sabe? Teve essa dificuldade também até casar tudo, mas eu achei um clipe muito legal, o pessoal gostou bastante. E é um clipe diferente que a gente sempre quis fazer e que não tinha tido ou tempo, ou dinheiro, ou oportunidade e que a gente finalmente conseguiu fazer. E bom, por último, você tem um recado para os seus fãs? Tenho, tenho muitos recados. O que eu queria falar para a galera, ó galera, esse é o nosso novo disco, escutem ele, escutem bastante, escutem com carinho, escutem com fone de ouvido, sentado no sofá, concentrado, que às vezes a pessoa escuta no carro, aí passa alguma coisa na rua, ela perde duas músicas, sabe? A gente gosta que o nosso fone escute com carinho o disco, concentrado, fone de ouvido, com som de volume alto, prestando atenção nas letras, em toda a mensagem que a gente quer passar, tudo que a gente quer dizer, que esse disco, ele tem um trabalhão para fazer, mas a gente sempre sabe que quando ele sai vale a pena, porque a nossa ideia é continuar lançando muitos discos e todos eles a gente, a gente investe muito tempo para deixar eles do jeito que a gente quer e do jeito que a gente quer que os nossos fãs escutem, então a partir de agora, boa parte já escutou, boa parte ainda vai escutar muitas vezes, a gente gostaria de convocar todo mundo para os próximos shows e a gente já anunciou em algumas cidades, já anunciou para algumas do ano que vem, a gente vai anunciar muito mais até o final de 2017 e a gente quer que todo mundo compareça, faça aquele esforço, guarda aquele dinheirinho, compra uma camiseta, compra o nosso disco, porque é assim que a Fresno é uma boa independente e é assim que a Fresno sobrevive, é, enquanto as pessoas forem nos nossos shows, a Fresno vai continuar existindo, então compareçam nos nossos shows, levam nosso disquinho e a gente está muito feliz com esse disco e vai ficar muito feliz ainda durante essa torneia, espero que todo mundo fique também. Muito obrigada, Vavo, foi um prazer falar com você e sucesso, tá maravilhoso, tá muito bom mesmo. Obrigado, a gente que agradece aqui pelo espaço. Imagina, tchau, tchau. Tchau, valeu, obrigado, beijo.